Hoje, no Sesc Minas, nós temos três projetos de formação continuada, que são o Coral Jovem Sesc, o Núcleo de Formação e Dança e a Orquestra de Câmara Sesc. São projetos de arte com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes que extrapolam o fazer artístico, proporcionando vivências transformadoras. Esse nosso projeto, que é o projeto de orquestra de câmara, é um projeto que nasceu exatamente dez anos atrás e a estrutura que o Sesc ofereceu aqui com professores, com teatro, com toda a logística, foi tudo uma grande experiência no começo que acabou consolidando. Esse projeto hoje é um dos mais importantes projetos sociais nessa área de ensino e aprendizagem a instrumentos de orquestra e a coral. E aqui no Sesc isso é mais forte ainda, porque os meninos, além de aprenderem a tocar, eles aprendem a cantar e eles cantam com satisfação. Eles esquecem da timidez, eles esquecem dos problemas na família, eles esquecem de tudo, eles só pensam na música e não existe prazer maior. Olha, a vida dos meus filhos mudaram muito com o projeto, pois é um norte, né? Eu acho que poder ter a oportunidade de inserir arte e cultura na vida deles foi fundamental, porque eu acho que completa aquilo que a gente acredita. Então todas as oportunidades que eles estão tendo aqui é apresentar pra eles, assim, uma vida rica de conhecimento, de oportunidades que eu jamais teria condição de oferecer pra eles se não fosse o projeto do Sesc. Eu sou aluno de violoncelo e violoncelo pra mim é a razão da minha existência, da minha profissão. O projeto é importante porque me formou como pessoa e me formou tecnicamente também pra eu chegar na UFMG esse ano. Recentemente, né, eu fui aprovada na UFMG e vou fazer vestibular de música lá, bacharelado em viola, que é um instrumento que eu toco aqui no Sesc. A importância do projeto pra mim é que, assim, a gente consegue se desenvolver além da música, mas intelectualmente, como pessoa também aprende a conviver, a ter empatia pelo outro. Eu tô no núcleo já faz cinco anos e é ótimo porque é uma ocupação, né, porque cinco anos, cinco anos atrás eu não ia estar fazendo nada se não tivesse o Sesc e é uma oportunidade, né, porque a gente tem a oportunidade de apresentar em vários lugares e conhecer gente nova e dançar pra mim significa me expressar de uma maneira que eu sinto, né, que eu consigo me expressar de uma maneira que eu não consigo me expressar com palavras. Eu não viveria sem a dança porque já faz parte da minha vida e de tudo que eu faço. Bom, são três projetos de formação continuada que tem a transformação social como essência. Trezentas crianças e jovens vivenciando processos de troca de experiências, de aprendizados por meio da música e da dança, impactando a vida delas, impactando a sua trajetória profissional, a geração de renda e os seus percursos de vida. Então, certamente, são projetos que marcarão a vida de cada uma dessas crianças e desses jovens e também dos seus familiares. Obrigado. 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 Obrigado.